Eu quero que aplique a lei de Reza aqui a partir dessa reação. Acompanha comigo só para vocês entenderem por que é legal o macete. Eu estou pedindo para vocês provocarem, olharem aqui para a gente analisar essas equações abaixo. Eu pedi para vocês começarem analisando aquela substância que aparece uma vez só. Beleza. C6H4OH2. Aparece uma vez só. Acabou. Ela é boa. Eu quero um mal. É um mal que eu tenho. E ela está antes da seta? E está antes da seta aqui? Eu não vou fazer nada com essa reação. Está bonitinha do jeito que eu quero. Escreve manter. Vem aqui agora. H2O2. Água oxigenada. Está aqui. H2O2. É uma boa substância para eu dar sequência na análise? É. Por que é? Porque está aparecendo uma vez só. Eu quero um mal. É um mal que ela tem. Porém, eu quero água oxigenada antes da seta. E ela está depois da seta. O que eu vou ter que fazer? Inverter. Próxima substância é essa. Ela é uma boa substância para analisar? É porque ela está aparecendo uma única vez. Beleza. Um mal eu quero. Um mal eu tenho. Eu quero ela depois da seta. E ela está depois da seta. É só manter essa reação. Ah, já até anotei. Vai para outra. Água. É uma boa substância para você continuar a sua análise? Você vai falar para mim? Não. Sabe por que não? Porque ela está aparecendo uma, duas. Aí eu falei para você pular. Eu vou pular para onde? Mas não tem outra. Então não tem como. Eu cheguei na última substância. Mas ela vai ser a última para você analisar. Olha como as outras já te ajudaram. Se você seguir o macete de seguir por aquelas que estão aparecendo uma vez só. Quer ver? Você sabe que no final, no final, eu tenho que ter duas águas aqui no final. Olha como vocês vão fazer. A equação dois, vocês já inverteram. Se vocês inverteram, você já sabe que vai ter uma água do lado dos produtos. E na hora que você for somar aqui, se eu já tenho uma água e eu preciso de duas no final, a única equação que eu não sei o que eu vou fazer é a equação três. Que é essa daqui. É a três e eu não sei o que eu vou fazer. Só que é o seguinte. Eu já tenho uma água do lado dos produtos. E na equação três, eu tenho uma água do lado dos reagentes. Você concorda que se eu jogar essa água para o lado dos produtos aqui, na hora que eu for fazer a soma das equações, uma água mais uma água, vão me dar duas águas, que é o que eu quero? Para jogar essa água para o lado dos produtos, é só inverter essa equação. O macete é, começa aquelas substâncias que estão aparecendo uma vez só. A maioria dos exercícios, você mata só por isso. Se algum exercício quiser fazer uma gracinha, você tinha três equações. Duas equações, você já sabe o que é para fazer. Aí você faz uma análise um pouquinho mais minuciosa. Então... Obrigado.